Um acidente envolvendo moto-moto e uma caminhonete F1000 foi na avenida Rio de Janeiro, em Sarandi. Três pessoas ficaram feridas. Segundo as informações, as duas motos se chocaram e acabou atingindo a caminhonete F1000, que estava parada e estacionada no local. Wilson da Silva, de 36 anos, Maria Leonice, de 37 anos, e uma terceira pessoa, que não foi identificada, sofreram ferimentos e foram socorridos por uma equipe do SEAT, como informa o Tenente Freire. Sim, exatamente. Tivemos aqui três vítimas, né? Sendo que, na verdade, foi uma colisão entre duas motos e seguido de vítimas projetadas sobre um outro veículo, né? Que estava parado. Foi pedido o apoio aí de uma ambulância de Maringá por questão de três vítimas, né? Sim, exatamente. Em virtude do tamanho do evento, da ocorrência, a quantidade de vítimas e também da gravidade de uma delas, né? Foi necessário o apoio dos recursos de Maringá. Uma vítima aí bastante grave foi encaminhada com urgência, né? Para o metropolitano. Sim, exatamente. Das três vítimas, duas estavam em estado um pouco mais tranquilo, mas uma delas estava em estado grave e foi conduzida rapidamente ao hospital. Tchau, tchau. Tchau, tchau.